ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. PMs são presos por suspeita de envolvimento no caso dos jovens desaparecidos aqui em Manaus. Polícia investiga a morte de homem esquartejado na zona leste da capital. O acidente de trânsito deixa três pessoas feridas na capital e derruba um poste de energia elétrica. Crateras na estrada de Balbina, em Presidente Figueiredo, oferecem risco aos motoristas. E ainda, retorno das chuvas preocupa moradores de áreas de risco aqui da cidade. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Boa noite. Hoje, dez policiais militares foram presos. Eles são suspeitos de envolvimento no caso dos jovens que desapareceram há dez dias no Grande Vitória, Zona Leste. A polícia encontrou evidências de que os três possam estar mortos. Os policiais presos tiveram a identidade e os nomes preservados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as prisões foram estratégicas. A Polícia Civil decidiu pedir a prisão temporária dos PMs depois de encontrar indícios de que provas do crime foram destruídas. Além disso, os policiais caíram em contradição durante os depoimentos. Eles vão ficar detidos por cinco dias e o período pode ser prorrogado por mais cinco. A prisão temporária decretada serve para isso, certo? Para a gente quebrar essas arestas aí, quebrar as contradições, certo? E confrontar com as provas técnicas que nós temos. Os detalhes do caso são mantidos em sigilo pela polícia para não atrapalhar as investigações. Mas a hipótese mais provável é de que as três pessoas estejam mortas. Nós suspeitamos ser um triplo homicídio, seguido de ocultação de cadáver. É o que nos aponta, né? E é o que aponta para a equipe de investigação até o momento. Nós vamos buscar na sequência todas as provas possíveis para delimitar efetivamente o que ocorreu naquela data. Entre os PMs presos, dois são sargentos. Todos são da 4ª CICOM, delegacia responsável pelas viaturas usadas na abordagem policial. Eles vão ficar detidos no batalhão da PM. Se ficar comprovada a participação no caso, eles podem ser expulsos da corporação. Nosso regulamento disciplinar, a punição mais branda, é uma simples advertência, combinando com a exclusão, seria a demissão ao bem do serviço público, mas isso é um caso mais grave. E pelo que se aponta até agora, é um caso grave, né? Além das prisões, também foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Alex e Júlio, Rita de Cássia e Everton Marinho desapareceram há 10 dias, durante esta abordagem policial, quando voltavam de uma festa. Os três foram colocados dentro de uma dessas viaturas. A moto deles foi levada por um PM. Em depoimento, o policial disse que mais à frente liberou as três pessoas e a motocicleta, mas até agora, nem os três e nem a moto foram encontrados. E a polícia investiga a morte de um homem. O corpo esquartejado foi encontrado no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Foi na Rua Granito, perto do campo de futebol do bairro. O crime chamou a atenção dos moradores da área. Era cedo, quando o dono desta casa saía para trabalhar. Foi ele quem viu o corpo, deixado na parte da frente do terreno. Ele preferiu não dar entrevista, mas disse que não faz ideia de quem seja a vítima. A polícia militar isolou a área. Na verdade, quando a gente chegou, o dono da casa já tinha repassado para a gente que estaria supostamente um corpo. Quando a gente chegou, a gente verificou que realmente, um saco transparente, com um pedaço do tronco e da cabeça. O corpo foi esquartejado. Segundo os peritos, é um homem loiro de no máximo 25 anos. A polícia ainda vai identificar e investigar as circunstâncias do crime. Estamos procurando agora, nesse momento, a identificação de quem é, sendo que o indivíduo que se encontrava aqui, contra umas tatuagens com o nome Gene Valdo. Estamos na busca, inicialmente, da identificação de quem é a pessoa que se encontrava aqui no local. O dono do terreno foi levado à delegacia para prestar depoimento. 100 quilos de drogas que vinham de Tabatinga foram apreendidos. Um homem foi preso. A droga veio de Tabatinga, passou por Manacapuru e de lá foi levada de carro para o distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba. Marcelo Dias era quem transportava os entorpecentes. E lá nós já tínhamos nossos informes de inteligência, né? Então, aguardamos a chegada desse veículo, né? Estamos monitorando tanto a rodovia M10 como um todo, quanto as barreiras, bem como o bairro, né? E obtivemos êxito na apreensão, né? No momento que ele chegou com o veículo, com toda essa droga, né? O suspeito iria receber 20 mil reais pelo serviço. A polícia ainda investiga quem é o dono da droga, avaliada em cerca de 500 mil reais. Mas já se sabe que o produto viria aqui para Manaus. Os policiais também querem saber por que o suspeito conseguiu alugar o veículo, mesmo tendo passagem na polícia por homicídio. Esses veículos muitas vezes têm sido utilizados para cometer roubos, homicídios, tráfico de drogas. E simplesmente saem impune, né? Marcelo foi levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino e vai responder por tráfico de drogas. A polícia apresentou também, nesta terça-feira, quatro pessoas suspeitas de envolvimento com roubo e tráfico de droga. Uma investigação que durou aproximadamente 30 dias, né? E ontem conseguimos chegar às pessoas que foram mencionadas na denúncia. Todo esse material foi encontrado em uma casa na Zona Leste. As trouxinhas de drogas iriam abastecer as bocas de fumo e as armas seriam usadas para cometer assaltos. Agora, a polícia procura pelo chefe do grupo. O Anderson, ele fugiu no momento da abordagem. Houve uma troca de tiros com a equipe da Polícia Civil. Ele conseguiu ser evadido do local. Alberone da Silva, Olavo Amaro, Chirlene de Souza e Elisane de Lima estavam na casa e foram presos em flagrante. A prisão do grupo foi feita pela equipe guardião da Polícia Civil do projeto Caravana da Cidadania. O Tribunal de Contas do Estado multou em 16 milhões de reais a CEINFRA e a construtora responsável pelas obras da Arena da Amazônia. Foi na manhã de hoje, durante sessão no TCE. O motivo foi ilegalidades no contrato do estádio. A decisão cabe recurso. A campanha Novembro Azul quer chamar a atenção dos homens para os cuidados com a saúde. A doença que mais mata pacientes do sexo masculino é o câncer de próstata. E isso tem preocupado os especialistas. Vendendo picolé na unidade de saúde, seu Francisco também aproveita para fazer as consultas de rotina, principalmente os exames de próstata. Passou dos 40, eu comecei a fazer. E está tudo bem? Está. Vai continuar fazendo? Fazendo, porque é para a gente se proteger. Ele até ganhou a medalha Novembro Azul, concedida a pacientes que esbanjam saúde. Na UBS Balbina Mestrinho, zona norte de Manaus, uma equipe tem atraído os homens a fazer os mais variados tipos de exames. E nesse momento que ele vem, é quando a unidade, os profissionais pegam esses homens e é uma oportunidade de levar para o teste rápido, para a imunização, para a odontologia, para cuidar da sua saúde. Mas nem todos se preocupam com a saúde. Seu William tem 62 anos. Diz que nunca teve o hábito de ir a consultas médicas. Há alguns anos descobriu Parkinson, quando a doença já estava avançada. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. A gente já sabe, né? Posterga, postergação, confiança de que vai estar tudo bem. E neste Novembro Azul, que chama a atenção dos homens para os cuidados com a saúde, os especialistas têm se preocupado principalmente com o câncer de próstata. Segundo o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, este ano, o Brasil deve fechar com um registro de 61.200 novos casos de câncer de próstata. No Amazonas, o ano deve fechar com 520 casos da doença. A partir dos 40 anos de idade, os homens devem fazer o exame do toque retal junto a um exame de sangue, para que haja precisão no diagnóstico. E este urologista garante. O exame de toque é rápido e indolor. Ele é feito, inclusive, de duas maneiras. Ou com um gel, né? Para não machucar o ânus do paciente. Ou até mesmo com uma xilocaína, que é um anestésico tópico, que pode também lubrificar e, ao mesmo tempo, anestesiar no momento daquele exame. O médico também afirma que a criança do sexo masculino já deve ser levada ao urologista pediátrico a partir dos seis meses de vida. E na adolescência, a partir dos 12 anos de idade, a consulta também é importante. Para ver se tem algum tipo de doença, como hidrocele, como tumores de testículo, como fimose, como outras alterações do trato genital e urinário, tanto do homem como da mulher, mesmo em crianças, que tenham esse tipo de problema e que possam ser tratados. Quem já passou dos 40 anos de idade e ainda não fez o exame de próstata, tem muitas desculpas. E o exame de próstata, o senhor já fez? Isso não. Por quê? Oportunidade. Já não tive... Mais brevemente, eu vou fazer. E o câncer na próstata pode matar. A doença é silenciosa e, quando detectada no início, tem mais de 90% de chances de cura. Mas, se o tumor não for tratado, pode se espalhar pelo corpo. E aí se torna irreversível. Há nove anos, seu José teve o diagnóstico da doença. E foi por acaso, depois de muita insistência da família, para que ele fizesse exames de rotina. Eu tive sorte porque, até hoje, ainda estou vivo, ainda estou vivendo. Mas que meus amigos, que ainda estão assim, façam para que não venham se decepcionando no futuro. Conselho que pode salvar a vida de muita gente. Daqui a pouco, o acidente de trânsito derruba a poste e deixa três pessoas feridas na Avenida Maceió. E ainda, retorno das chuvas preocupa moradores de áreas de risco da capital. Voltamos já.